Uma operação da Polícia Federal prendeu hoje o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Essa operação investiga aí a tentativa de intervenção no segundo turno das eleições. O que acontece, Nicole? Essa abordagem aí, a investigação da polícia, aponta que desde o início do mês de outubro do ano passado, havia ali um planejamento de atrapalhar a circulação de eleitores, principalmente ali na parte do Nordeste. O que acontece? Policiais federais cumpriram ali 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, que foi expedido ali pelo Supremo Tribunal Federal e determinou também ali a oitiva de outros 47 policiais rodoviários. Além disso, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em Santa Catarina. no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal e no Rio Grande do Norte, Nicole.